Fala comigo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Foguete Gastronomia Fica pertinho do Mar do Foguete também, que é uma hospedagem mara que eu já mostrei aqui no canal Mas pra você que tá chegando agora, já anota essa dica que é muito boa, viu? Pessoal do meu canal muito interessado em Cabo Frio, né? E é por isso que hoje eu vim aqui trazer novidades pra vocês Quem curte um evento na praia? Hã? Você gosta? Sim! Rose, obrigada mais uma vez pra receber a gente aqui no Foguete Gastronomia A gente já gosta, né? De uma novidade E aí, o mês de agosto, que é um mês muito tadinho Eu acho que é um mês que tem um estereótipo horroroso, né? Mês do cachorro louco, mês das tristezas, das desgraças Não, agosto é um mês maravilhoso Ele já tá demonstrando isso porque os dias têm sido muito bonitos As manhãs maravilhosas Aliás, ele já começou o dia 1º com uma lua cheia E com um dia quente, né? Nossa, muito legal! Gente, julho tá quente, ó julho! Agosto, né? Ainda tô em julho Agosto tá quente Hoje amanhã é ser nublado, mas a previsão é de sol Pra amanhã no sábado também Sol tem nuvens Então eu tô até estranhando Porque geralmente agosto faz mais friozinho, venta mais Mas eu tô achando que esse mês, assim como julho foi esse ano Que fez bastante calor, né? O pessoal fala que é mês do desgosto Você fala agosto, mês do desgosto? Não! Exatamente! Então, julho, julho, tivemos um veranico, né? Que é uma terminologia que é usada pro mês de julho com bastante sol, né? Acabou aquela coisa de inverno rigoroso em julho E agosto tá mostrando que é o que veio E aí a gente aproveita, né? Pra criar algumas novidades na área de gastronomia Temos novidades também lá no Mar do Foguete Mas implementamos aqui no Foguete Gastronomia Os finais de semana de gastronomia temática Nós vamos colocar no buffet algumas comidas diferentes, né? Que não é aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver aqui no nosso dia a dia E esse final de semana, amanhã, sábado, 5 e domingo, 6 de agosto A gente tá com a comida árabe Nós vamos ter algumas iguarias da comida árabe Não necessariamente a gastronomia temática será de um país ou de uma região Pode ser também de um produto E aí a gente tá trabalhando aqui a questão do camarão, né? De algumas iguarias pra fazer pratos bem legais pra vocês E o que a gente tem aqui hoje que você preparou? Hoje a gente tem aqui a kafta A kafta recheada e a kafta normal Vamos ter também tabu e o mustahine O quibe cru E é isso pra gente poder prestigiar essa culinária, né? Esse tempero árabe que é diferenciado E os drinks maravilhosos continuam, né? Eu pedi sem álcool, viu? Aham, sim Por isso que ele tá diferente assim Porque a rua tá querendo me matar Acabou com a beleza do drink, mas olha Eles fazem aqueles drinks maravilhosos, tá? Não só deliciosos, mas também maravilhosos O que temos aqui hoje? Então, esse drink é uma versão do Sex on the Beach Que é um drink muito solicitado pelas senhoras, pelas mulheres Só que ele é um drink em camadas O de Rebeca ficou fora do contexto Desconfigurou, desconstruiu Porque não levou álcool Então, a vodka, ela faz essa diferença, né? No drink Aí ele ficou nessa Aliás, essa tomada Ai, mas eu vou tomar, olha Eu vou tomar Pra provar que é delicioso Até cedo aqui, ó Olha, tá sem álcool Tá gostoso, tá arroz Para de show Hum Eu tomo álcool, gente Tomo mais Tá cedinho Então, como você sabe Arroz só marca de manhã A culpa é mais dela que minha É verdade, é verdade Quando tu fiz em de tarde, eu até beberia Arroz com álcool E aí, eu queria que você experimentasse Porque a comida árabe, ela tem muito, vamos dizer assim Cheiro e sabor, né? Então, a gente trabalha as iguarias árabes Muito focada nos temperos E aí, nós temos aqui O uso da hortelã O uso do alho também Das pimentas, a pimenta síria E aí, o sabor é diferenciado Como a Rose disse, todo sábado vai ter um tema diferente O de hoje, o de amanhã, de 12 a 3 de agosto Será México Vai ter muita coisa gostosa Como tortilha, chili, guacamole E de drink, tem um sunrise Para acompanhar a programação é só seguir o Instagram Foguete Gastronomia CF Então, todo fim de semana vai ter uma comida regional, né? Uma comida diferente E também, ou algum ingrediente Para chamar de seu Para ser o rei da festa O rei do fim de semana Entendi E vai continuar, né? As suas festas temáticas Teve aí a festa junina Acabou julho Nós fizemos a festa junina Nós fizemos o flashback Agora vem aí No dia 18 de agosto Que é uma sexta-feira É a partir das 8 da noite A festa brega Tá divertidíssimo Muitas mesas vendidas O pessoal animado Construindo as suas fantasias, né? Porque realmente A gente quer fazer da noite Uma noite completamente diferente Então, o pessoal que vier Ficar hospedado no Mar do Foguete Qual vai ser a data? 18 de agosto 18 de agosto Então, 18 de agosto Se você ficar hospedado aqui Ou se tiver em Arraial Se tiver em Buso, se tiver em Cabo Frio E quiser vir também Que não tiver hospedado Pode vir também, né, Rose? Com certeza A festa é aberta Dentro do restaurante Só lembrando que A gente tem a questão das mesas Então, tá muito concorrida Essa festa Porque o pessoal que tem vindo Tem gostado muito A gente tá aí com a banda litoral E é uma banda que toca ao vivo E tem também a parte, né? Da música mecânica Que eles atuam como se fossem DJs Então, é pra dançar Pra se divertir Uma noite agradável Pra todas as idades? Isso Pra todas as idades A gente vendo os vídeos Realmente todas as idades Porque as pessoas acabam trazendo as crianças Que é um ambiente familiar Um ambiente seguro Então E tem as pessoas de mais idade Que vieram Que dançaram muito Foi muito legal Ai, que massa E tem mais novidade ainda Qual que é a outra novidade, Rose? Outra novidade Eu tô aqui, tá? Isso Vai bebendo seu drink Que é outra novidade Eu tenho uma história De spa urbano Na minha vida Que eu tive muito sucesso Em outra cidade Na cidade de Rio das Ostras Quando a gente tinha lá O espaço Jequitibá Então a gente tá trazendo agora Pro Mar do Foguete Um ambiente também Um espaço Pra desenvolver Essa atividade De Massoterapia Onde as pessoas Vão poder fazer massagem Num ambiente tranquilo A gente tá decorando ainda Assim que estiver pronto A Rebeca vem Pra fazer uma massagem Que eu tô devendo pra ela E pra conhecer esse ambiente Porque a gente quer Assim Um espaço que transmita Tranquilidade Que a pessoa realmente Dê uma relaxada A gente sabe que Nesse campo Da massoterapia Tem tanto a parte estética Mas tem também A parte relaxante Então essa é a ideia De colocar assim Um ambiente com cheiros Trabalhar com óleos essenciais Vocês sabem que os óleos essenciais Eles têm Cada cheiro Eles têm um significado Tem uma importância Então é nesse caminho Em breve A Rebeca vai estar aqui Fazendo esse vídeo Ai gente Deixa eu comer Rose Antes da gente falar da pousada Sim Porque Esse é sem recheio Olha Tô com medo de cair Pera aí Gente O negócio é Macio e gostoso A cafta Ela A carne não fica assim Tão passadinha Você vê que ela tem Uma Uma nuance Nossa Mas tá muito bom Crua Gente É muito bom E ataca Bem temperado No tempero É Ataca no tempero Aí tem ela Recheadinha Recheada com o que? Com queijo? Prova Prova pra você ver Gente Que serviço ruim Ó Aí o mineiro pira Porque tem queijo É verdade Então assim Então assim Você vê que é uma mistura De uma harmonia De ingredientes E aí Rebeca Tem os toques Por exemplo O alho É uma coisa que é muito presente Na minha vida Na minha culinária Mas eu tenho alguns cuidados Pro alho não ficar muito cru Pra não ficar rascante Então É complicado Eu gosto de dar meus pitacos Pra coisa sair bem diferenciada Hortelã também Que é uma coisa maravilhosa Aliás ali no Mar do Foguete A gente fez uma hortinha Justamente pra poder atender O restaurante Na questão dos drinks Que eu uso muito hortelã Né Salsa, cebolinha Enfim A gente tá plantando ali Uma série de coisinhas Pra poder dar suporte Aqui no restaurante E aí Sem agrotóxico Aquela coisa né Orgânica Não vou dizer que é um orgânico Mas Porque eu acho que isso é uma coisa Que merece um estudo maior Mas realmente É A gente fez ali Um canteirinho Com algumas ervinhas Pra gente poder utilizar No restaurante Rose E sobre a pousada Ainda tem algumas vagas Pra agosto? Dá tempo? Então Agosto tá muito surpreendente Nós estamos recebendo pessoas De Minas Gerais De Goiás De São Paulo Tá vindo gente De todo canto do mundo De Mato Grosso Né E aí A gente fica muito feliz Né Com Com Olha o limão Se não chegar É bom comer com limão Né Rose Ai O limão Ele é tudo né A gente coloca aqui Pra dar uma Olha aqui gente Olha aqui gente Olha aqui gente Fica colorido Fica bonito Olha só Realmente é uma coisa Que não pode faltar Na comida Na bebida Ele é completo É igual o alho Exatamente Olha só gente Cebola Alho Gente Esse aqui é o Spike Ele sentiu aqui o cheirinho da carne Já comeu a cafetá um pouquinho E é muito importante falar Reforçar né Rose Que aqui também é Pet Friendly Isso O restaurante Foguete e Gastronomia É Pet Friendly É lógico que ele tem uma área Que a gente delimita Pra que os clientes Possam entrar com seus animais E o Mar do Foguete né Que é uma hospedagem Eu sempre brinco Que é um hóspede E pra hóspedes também É isso Hóspede e hóspede Rose E pra reservar Lá no Foguete Gastronomia Aliás No Mar do Foguete Como que faz Então a gente tem o telefone 22-999-04-3077 Muita gente fala comigo no Instagram Arroba Mar do Foguete Fousada E é isso A gente tá com agosto muito peculiar Bastante hospedagem já definida Tá sendo um mês realmente diferenciado né Eu acho que agosto Ao invés de ser o desgosto Vai ser pra todos os gostos É verdade Isso aí Rose Obrigada por me receber mais uma vez É pra receber a gente A gente ama Volte sempre Quem assiste vem junto E pros seguidores né Que vem da Rebeca A gente tem sempre um carinho Tem sempre Na pousada Mar do Foguete Já sabe que tem desconto pro seguidor Tá bom A gente aguarda vocês É isso aí Obrigada Olha que público gostoso aqui Do Foguete Gastronomia Acabou de provar uma cafta Pela cara dele Tá lambendo os beijos Eu acho que ele gostou do tempero Né Spike Gente ele é muito lindo Que delícia